Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da maior loja da Vans da América Latina. Essa é a primeira Brand Showcase Store da América Latina, que combina experiências e exposição de produtos aos clientes. A loja fica localizada na Avenida Paulista, um dos principais pontos turísticos de São Paulo, ou seja, a localização é muito boa para você ir de metrô, bem próximo ao transporte público. Aqui você encontra aí dos modelos mais clássicos até os modelos que os skatistas profissionais utilizam. Essa loja é um pouco diferente das lojas que eu costumo mostrar aqui no canal, porém encontrei bons preços aqui nesta visita. E aí galera, está curtindo esta novidade? Deixe seu like para fortalecer este trabalho, ele é muito importante para entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. E aí E aí E aí Quer ficar por dentro das novidades das melhores outlets de São Paulo? Se inscreva no canal e acompanhe as novidades semanais. Aqui no canal toda semana temos novidades para vocês comparar os preços e realizar a melhor compra. E olha só galera, encontrei este modelo bem diferenciado, saindo por R$ 399,99. Lembrando que está chegando a data da Black Friday, dia 26 de novembro aí, diversas lojas entram em Black Friday e aqui no canal vocês vão acompanhar as novidades de diversas lojas. Então acompanhe aí, fique ligado e deixe o seu like. E você que está à procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas. E aí galera, qual a próxima loja vocês gostariam de ver aqui no canal? Deixe aí nos comentários que estarei me programando para as próximas visitas. Lembrando que este vídeo foi sugestão de um inscrito. E olha só, para a galera que curte o modelo da Nike Blazer, este modelo aqui lembra bastante. Para você que curte o modelo da Nike Blazer, este modelo aqui no canal, os modelos da Vans vale muito a pena visitar esta loja. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aqui na loja você também encontra variedades de vestuário. Tchau. E aí 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 Aqui no segundo andar da loja você tem um espaço skate shop, você encontra produtos exclusivos. E aí 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 E aí